E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês me ajudar se inscrevendo no canal, tá? É importante pro crescimento do canal. Peço a você também, gente, que já deixa aquele like pra fortalecer o vídeo, tá? Peço a você também que se for interessante, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom, gente, fica aí agora com o conteúdo do vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? E é isso aí. E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser bem curto, tá? Então já peço a você que se você não é inscrito, que você se inscreva no canal, gente. É importante, tá? Para o crescimento do canal. Peço a você que compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares, tá? E peço a você também que deixe o seu like porque é importante aí, tá bom? Bom, a dúvida de hoje aqui é da Kelly, tá? A Kelly informa que a imagem da sua TV Box some e aparece do nada, tá? Ela pergunta o que pode ser isso. Tem como resolver? Me ajude, por favor. Calma, Kelly. Calma, tá? Isso aí, possivelmente, aí, tá? É o seu cabo HDMI que está danificado, tá? Então, eu te aconselho você a estar trocando o seu cabo HDMI, tá? Já teve uma dúvida dessa de uma pessoa que me perguntou também. Eu respondi. Parece que deu certo para a pessoa. Então, eu te aconselho, tá? Troca o cabo HDMI, tá? Se você não tiver, perde alguém emprestado, tá? Se você quiser também comprar, é bem baratinho. Só você comprar e fazer o teste, tá? Isso aí, possivelmente, aí, vai resolver o seu problema, tá? Também pode ser algum tipo de aplicativo, tá, Kelly? Que você baixou para a sua TV Box. E esses aplicativos, eles estão ocasionando interferência. Então, pode ser que seja um aplicativo que está dando conflito aí no sistema operacional da sua TV Box. e está ocasionando também essa perda de imagem aí. É só você também fazer um reset de fábrica, apagar todos os aplicativos. Vai voltar como se fosse de fábrica, tá? Aí, você vai ter que baixar tudo novamente, tá? E eu aconselho você também baixar aplicativos dentro do Play Store, tá? Não fora do Play Store, porque são de fontes que não são confiáveis, tá? Pode ter algum aplicativo ali malicioso para estar tentando roubar informações suas que você tem no telefone. Então, eu não te aconselho de estar baixando, tá? Tem que verificar também, Kelly, se sua TV Box também, ela está superaquecendo, tá? Se caso ela estiver superaquecendo, pode ser um problema de placa, tá? Então, se for de placa, possivelmente é uma oxidação que está tendo aí na sua TV Box. Então, assim, se for uma coisa mais séria aí, mais pra frente você vai ter que trocar essa TV Box, tá bom? Bom, VG, esse tá, Kelly? Eu espero ter tirado a sua dúvida, dúvidas de outras pessoas que estão passando pelo mesmo tipo de problema, tá? Se você é novo aqui, que está assistindo esse vídeo, gente, se inscreve de uma vez, tá? Deixa esse like aí que é importante também, tá bom? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo.